Acreditar e Gestores fornece consultoria estratégica para melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site, acreditar e gestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar e Gestores Associados. Olá, obrigado por assistir Acreditar aqui na Rede Conectv. É sempre uma honra, é sempre uma honra. Já faz três anos sentado nesse banquinho, daqui a pouco eu vou estar que nem o Manoel, aquele cara da praça é nossa, sabe? Na mesma praça, no mesmo banco. Do jeito que está indo vai acontecer isso. Eu espero que sim, porque o cara ficou rico, se eu conseguir para mim eu vou ficar rico que nem ele. Gente, eu estou com uma pessoa aqui que para mim é uma personagem maravilhosa, ela fala muito bem. Eu já fiz dois programas com ela em emissora diferente. Mara Descomplica. Mara Descomplica. Descomplica a minha vida, Mara. Descomplica a minha finança. Você é muito generoso, obrigada pelos elogios. Mara Cristiane Bernardes. Mas vamos ficar só no Mara Descomplica? Só o Mara Bernardes está bom. O Mara Bernardes está bom. Mas Mara Descomplica está ótimo. Está ótimo, então está bom. Mara, como é comandar um programa de TV? Nossa. Vamos brincar. De TV? É. Não, de rádio. Pode ser. De TV. Meu sonho é ter um programa de TV. Mas você já está aqui, ó. Você sabe. Mas quero ser apresentadora, ter paquitas, não estou brincando. Mas se você quiser... Eu adoro comunicação. Se você quiser, a gente já te passa para o Eudes, o Eudes é o dono da editora e ele vai adorar. Ah, que bom, que bom. Hoje eu faço dois programas de rádio que eu adoro, adoro fazer. Um eu falo um pouco mais direcionado para mulheres, porque é uma rádio de mulheres. E o outro é aqui na Cidade Vizinha, que é um podcast, que toda semana eu falo sobre empreendedorismo, finanças pessoais. E eu adoro. Eu não embolo... Eu embolo umas perguntas, porque o convidado sempre pergunta, né? Ai, o que você vai perguntar? Aí chega lá, eu faço a primeira, as outras... Vai que vai. Vai que vai. Eu já nem faço perguntas, Mara, você acredita? Não, né? Você bate papo. Ah, eu acho que fica mais assim, né? É... Íntimo. Eu acho. A pessoa acaba revelando coisas por querer ou sem querer, mas aí a gente vai aproveitando. É um bate-papo, eu acho. É um bate-papo. Eu acho. Mas, Mara, eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada. Até porque eu sei o quanto é detalhista, de alguma forma, compartilho da mesma dor. É. A cada pessoa que senta, você tem que estar inspirado para aquela pessoa, esquecer a última e continuar a entrevista. Isso é muito bacana. E a nova Difusora? Você ainda tem o programa lá? Ainda tenho, pelo menos até o final de janeiro eu vou ficar. Certo. E é um podcast que passa ao vivo, no Daio, da rádio e no YouTube. Aliás, o pessoal de lá é maravilhoso, né? Ah, eu gosto muito deles todos. Desde a pessoa que atende a gente na portaria até lá na diretoria, né? É. Um pessoal muito bacana. Gosto muito. E você também é mentora, né? É. Eu sou aposentada. Não. Vamos falar. Como é que o português fala? Não sei. É. Reforma. Eu sou na reforma. É. Meu marido é português, eu sei. Reformada. Então, eu sou reformada, aposentada. Eu faço mentorias individuais. Adoro fazer palestras sobre finanças pessoais. Já fiz em alguns bons lugares a ACD, Ministério da Agricultura, Jack Daniels. Já fiz algumas coisas bem bacanas falando sobre finanças pessoais, que é o que eu mais gosto de fazer depois da rádio. Sei. E faço os programas de rádio. Tenho dois clientes que são fixos, que eu cuido de todo o financeiro deles. Certo. Cuido da casa, levo o cachorro para passear, faço jantar, faço tudo. Essa é a parte mais difícil. Ai, será? Ou não? Dura é organizar tudo, né? Tipo, eu estou aqui, ai meu Deus, meu cachorrinho está lá. Mas faz parte, é isso. Mara, mas a sua história de vida, ela é muito bonita. Você passou por poucas e boas. Oxi. Você topa falar? Para começar, quando eu nasci, tinha 28 dias, meu pai já estava morando nos Estados Unidos. Aí ele veio para o Brasil, levou a gente para os Estados Unidos, eu e minha mãe. E ficamos morando lá dois anos, minha irmã nasceu. E daí eles resolveram se separar. Aí minha mãe levou a gente, mudou de estado. E daí meu pai não queria vir para o Brasil, deixar a gente com ela. E aí começou aquela discussão e daí o juiz, ele foi, roubou a gente da minha mãe, fugiu do estado. Aí o juiz chamou minha mãe para dar autorização para a gente vir para o Brasil. Minha mãe nunca apareceu nas três audiências e o juiz autorizou a gente a vir para o Brasil. Daí já começou a minha vida. Cheguei aqui com dois anos, aí a gente foi morar com uma prima do meu pai e aí seguimos a vida. E depois, quando eu tinha 15 anos, eu tive contato com a minha mãe, mas não foi muito amistoso e acabou. Não sei mais o que aconteceu. Aí era eu e minha irmã morávamos... Agora, o jeito que você está famosa é capaz dela voltar. É capaz, né? Achar que eu estou rica. Rica! Aí, eu tinha eu e minha irmã mais nova. Quando minha irmã tinha 38 anos, minha irmã teve uma infecção hospitalar, faleceu. Aí ficou eu só. Então, hoje sou eu, meu marido. Eu não tenho pai, mãe não tenho, não tenho filhos, porque eu não pude ter. Porque aos 35 anos eu tive um câncer de útero. Quando eu estava, você nem sabia, quando eu estava tentando engravidar. E quando eu fui estudar, na nossa época, não tinha tanta faculdade como tem hoje, né? Não, para fazer, eu tive que ir para São Paulo, porque não tinha. Tinha duas, três, né? Aí, entrei na PUC, São Paulo, para fazer economia. Cheguei em casa, feliz da vida, entrei na faculdade e tal, não sei o quê. E aí, eu morava com esses tios, né? Ah, mas você vai fazer faculdade como? Aí, eu, hã? É, perdi a vaga. Juro, perdi a vaga, não tinha como pagar. Aí, de novo, no ano seguinte, eu tentei, entrei de novo. Aí, entrei, aí eu já estava trabalhando, passou quatro meses e me mandaram embora. Aí, eu falei, Jesus, eu tenho que fazer essa faculdade. Aí, fui lá no setor de bolsa, já em prantos, né? Aí, eles me deram um trabalho que era datilografar cheque. Lembra aqueles carbonados? Lembro. Aí, eu datilografava cheque cinco horas por dia e não pagava a faculdade. E assim foi. Ganhei uma bolsa, estudei até o final. Graças a Deus que a maquininha demorou para chegar. Na faculdade, hã? Graças a Deus, a maquininha demorou para chegar. É que tinha alguém para datilografar. Boa, boa. E aí, no fim, eu fui contratada na Coordenadoria Econômica e Financeira. Saí, fui ser trainee do Unibanco, que também para mim foi uma vitória. Tinha um 967 candidatos, só tinha 60 vagas. E eu passei. Mas eu digo que eu passei não foi porque eu era mais inteligente. É porque eu gostava de falar com pessoas. Tanto é que eu trabalhei 30 anos em banco e em agência. Atendendo clientes a vida inteira. E isso me trouxe para uma área descomplica. Por quê? Porque eu comecei a entender a dor daquele cliente. Eu vi a gerente falando assim, não, porque as debêntures, porque o CDI... Gente, o cliente não estava entendendo nada. É uma linguagem, é LCI, é não sei o que lá. LCI, é não sei o que lá. Você pode ver no meu Instagram, eu não falo nenhuma sigla. Eu não gosto. A não ser que eu esteja falando com alguém do mercado. Do contrário, não. E aí, com 49 anos, o banco decidiu me mandar embora, né? Porque aí você já está velho, gaga, está ganhando muito, você pode pôr outra pessoa no lugar. Saí, nenhum banco quis me contratar. Aí eu peguei, fui trabalhar em uma rede de beleza. Fiquei cinco anos lá, reestruturei, fiz um bom, mas não trabalhava no financeiro, mas no operacional. E daí, em 2020, dia 16 de julho de 2020, eu comecei a ter dores de cabeça muito fortes, muito, mas assim, de não poder comer, de não respirar. Aí fui para o hospital, fui direto para a UTI. Que eu tinha uma trombose venosa cerebral. No meio da Covid. No meio da Covid. Resumo, eu fiquei 48 dias no hospital. Fui quatro vezes para a UTI. Correndo risco de pegar Covid. Correndo risco de pegar Covid. Sem visita, sem acompanhante. Os outros pacientes, as enfermeiras viraram todos meus amigos, porque eu ficava andando no quarto, visitando os outros. A enfermeira falou assim, não pode. Eu falei, mas eu estou de máscara. Aí eu visitava o senhor, o outro, o outro. E aí, o neurologista falou, a trombose venosa cerebral, ela não vem do nada. Tem algum motivo. Ou porque a pessoa bebe muito, não era o meu caso. Ou porque fuma, não era o meu caso. Ou porque tomou anticoncepcional há muitos anos, não era o meu caso. E aí, ele falou, então você deve ter algum tumor que está te provocando isso. Uma neoplasia. E eu virei e falei assim, imagina. Imagina, eu faço esse exame, eu já tinha tido um câncer há 20 anos atrás. Eu tomo cuidado. Bom, resumo, eu tinha um câncer no canal do Ureter. Cara. Só que aí eu tomava anticoagulante por causa da minha cabeça. Teve que desmamar o anticoagulante para ir para a cirurgia. Aí, perdi um rim bom, porque era a ligação. E aí, as pessoas entravam no quarto e falavam assim, ai, nossa, você teve a trombose. Eu falei, graças a Deus que eu tive essa trombose. Porque se eu não tivesse tido essa dor de cabeça, quando que eu ia descobrir que eu tinha um câncer no canal do Ureter? Então, assim, é aquilo, tem que olhar o lado bom. Sim. Aí, deu a dor de cabeça, porque Deus falou para mim, você vai ter essa dor de cabeça, porque uma pessoa vai perceber que você tem aquilo. E foi assim. Aí, quando eu saí, eu pedi demissão do trabalho. Eu não quis mais trabalhar. Falei, ah, não, foi muito doído. Esse dinheiro não vale a pena. Eu vou descansar. E aí, fiquei em casa. Aí, uma amiga minha falou assim, faz um Instagram, vamos fazer um Instagram. E eu falo assim, gente, nem Instagram eu tenho, assim, eu não tinha Instagram, eu tenho Instagram há dois anos. Aí, nasceu a Mara Descomplica. Aí, todo mundo fala assim, você fez curso para fazer vídeo? Não! Fala o que você é, seja o que você é. Se eu estou de batom, eu falo de batom. Se eu estou sem batom, eu falo sem batom. Se eu estou com o cachorro, eu falo com o cachorro. E é isso, a vida como ela é. Só que eu tenho essa preocupação de falar de uma forma que seja simples. Que a pessoa entenda. Que a pessoa entenda. Que a coisa mais chata que tem é você falar com um advogado, ele usar um monte de termos que você não sabe nem o que é. É, é verdade. Então, eu não quero que as pessoas achem que a economia é uma coisa difícil. Não é. Ô, Mara, eu vou perguntar, mas eu imagino já a resposta. É. Eu vou perguntar porque eu quero que a pessoa lá de casa... É. Você não perdeu o brilho do... no olhar? Você não... Não, eu não me lamento. Não, é impressionante. Não me lamento, não reclamo. Tudo isso que aconteceu só serviu para te deixar mais forte. Exatamente. Na hora que a pessoa fala assim, você tem um câncer. Aí as lágrimas escorrem. Na hora que você fala, meu, eu vou morrer. Aí no dia seguinte eu... Que nada. Vamos em frente. Vamos operar e vamos resolver tudo. Então, eu não tenho filhos, não tenho sobrinho, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmã, não tenho ninguém. Tenho maridão. Tenho meu maridão. A gente vai fazer o comercial, a gente já volta. Acreditares Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site, acreditaresgestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditares Gestores Associados. Acreditares Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acreditares utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditares Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 80 06. Acesse nosso site, acreditaresgestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditares Gestores Associados. De volta, gente, vou dar um recadinho. Se você ainda não segue a Acreditares Connect TV, lá no Instagram, você está deixando de ver um monte de cortes que a gente faz. Tem rios das entrevistas, tem bate-papo. Aproveita, porque a gente seleciona algumas coisas que são especiais para você. É só procurar por esse nome, arroba Acreditares Connect TV. Também segue a rede Connect TV, por favor, porque lá não vai ter só o Acreditares, vai ter toda a programação da grade. Você também pode seguir Ronaldo J. Damasceno. Ronaldo J. Damasceno Soloi, ó, pode seguir. Eu não mudo, pode seguir que vale a pena. E também tem a Acreditares Gestores, que é a patrocinadora do programa. Que, olha, é muito bacana, tem vários processos lá, serviços, que você pode contar com eles. Mas hoje, aqui com a Mara, descomplica. Mara, vamos descomplicar a vida do povo. Vamos descomplicar. Vamos fazer esse povo. Pela sua história que a gente contou no primeiro bloco, fica claro que a pessoa, às vezes, chora de barriga cheia. Exato. E é assim, quando eu falo de finanças, eu sempre digo assim, não adianta você fugir, encara qual é o problema. Ah, eu tenho X de dívida. Não adianta fugir, não querer olhar o extrato do banco. Quantas vezes eu ligava para a cliente para falar assim, olha, sua conta estourou. Não precisa me avisar porque eu sei. Por quê? Porque a pessoa não quer nem olhar. A mesma coisa com a doença. Tem gente que fala assim, ah, não faço exame porque eu não quero saber o que eu tenho. Não, eu quero saber porque eu quero tomar uma atitude e quero corrigir. A mesma coisa são nas finanças. Se você souber que momento de vida você está, você pode corrigir. E pegar uma pessoa que tenha competência, que tenha know-how para resolver aquilo. Porque muita gente fica pegando dica na internet. Eu sou uma que dou um monte de dica na internet. Mas, quando você quer fazer um processo de mentoria, é um processo único. Então, não adianta você ficar, eu não sei, talvez a dica que eu dei hoje serve para uma pessoa, mas não serve para você. Porque cada um tem um jeito de viver, um estilo de vida. Então, é caso a caso. E, Mara, você escolheu um tema muito importante, que eu acho que educação financeira, de fato, faz falta. Não tem. Não tem. E tem aquilo que a gente já conversou até nos bastidores. É um tabu falar de dinheiro. As pessoas têm vergonha de falar que são bem-sucedidas, que moram num lugar bom. Não. Se você trabalhou para isso, por que não? Sim. Por que não? Eu também já fiquei devendo lá atrás, mas sentei, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E as pessoas acabam se perdendo, querendo ter um estilo de vida que muitas vezes não pode ter. Porque, na verdade, a planilha, o caderninho, a soma das suas contas é reflexo do seu comportamento. É verdade. É isso. Ah, eu não invisto porque eu ganho muito pouco. Com um real você consegue investir. Olha só. Com R$10,00, com R$6,00 você compra uma ação. Olha só. E se torna dono de uma empresa, de uma parte de uma empresa. Então, assim, é foco, é disciplina. Eu, acho que eu não te contei ainda, eu tinha o sonho de ir num hotel super chique em São Paulo, fazer o café da tarde, sabe, né? Sim. Um chiquérrimo que tem. Tá, pode falar. Pode falar? Pode. No Palácio Tangará. Ah, muito bom. Eu era louca para ir lá. Aí eu tenho duas super amigas que todo final de ano a gente faz um jantar, alguma coisa nós três. Aí eu falei, esse ano, em 2023, nós vamos no Palácio Tangará. Você é louca? Lá é muito caro. Você que é mau muquirana que é ir lá. Eu falei, vamos lá. 36 reais por mês, nós vamos começar a guardar a partir de fevereiro. Ó. Você é louca? Vamos. Todo mês, 36 reais, 36 reais. Em outubro, a gente tinha o dinheiro, compramos ingressos, vamos sábado agora. Então, isso é planejamento. Planejamento financeiro, que as pessoas não sabem fazer. Não sabe. Aí fala assim, ah, essa viagem é cara, 6 mil reais. Mas, tá, se você guardar 16 reais e 77 por dia, você junta 6 mil reais em um ano. Sim. Onde você gasta 16 reais? Num café e numa coxinha. É. Aí a pessoa pega, às vezes acaba fazendo um consórcio e arrumando outra dívida, né? Ah, eu só sei guardar dinheiro se for com um boleto. Mas você vai pagar para alguém guardar o seu dinheiro? Guarda você. Vamos resolver o caso dessa pessoa? De quem? É, eu gero boleto e ela paga e eu fico dinheiro. É, paga para mim, eu administro, depois eu te devolvo mais dinheiro ainda. Então, assim, eu falo, gente, é falta de planejamento. Faz três anos que eu estou planejando viajar agora no final do ano. Se você for aos pouquinhos, você consegue tudo o que você quer na tua vida. É. Se você tiver planejamento. Eu uso um, normalmente eu uso, para explicar algumas coisas, o carro andando à noite. Você só enxerga 200 metros. Tá. Farol baixo. Farol alto, uns 300 ali. Com muita força. Mas você não vai para qualquer outro lugar a 200 metros, conhecendo, a cada 200 metros, conhecendo um pedacinho? Isso. Não é? Exato. Tendo atenção, cuidado, você chega. Eu acho que o planejamento financeiro é a mesma coisa. Você vai ali, né? Tem que ter objetivos, né? Ai, eu não sei, vou guardar dinheiro, vou pôr aonde? Para que que é? Isso é pergunta recorrente no Instagram. Tenho 5 mil, onde eu invisto? Eu respondo, não sei. Eu não sei quantos anos você tem. O que você quer fazer com esse dinheiro? É para a sua aposentadoria? É para fazer um curso fora do país? É para comprar um carro? Quanto tempo você vai precisar do dinheiro de volta, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu sou contra essa coisa de dica. Ah, eu vou ver onde é melhor. Eu não sei quem é você, qual é a sua estrutura, quais são os seus valores. Eu, por exemplo, eu não tenho carro. Tem gente que fala, como você não tem carro? Não tenho, porque carro custa dinheiro e eu não estou a fim de gastar meu dinheiro com o carro. Mas eu gasto numa viagem. São valores, cada um tem um jeito de pensar. Muito bem. Não é? Ô, Mara, você também dá palestras. Adoro. Pode me chamar. Conta, conta, conta. Palestra sobre finanças pessoais, eu gosto muito. Eu tenho uma sobre investimentos, que eu também faço, mas essa tem menos procura. Porque as empresas acabam me procurando, querendo fazer uma palestra sobre finanças pessoais, porque os funcionários estão endividados e isso acaba tendo perda de produtividade, telefone tocando o dia todo, a pessoa não dorme direito. Não sei se você sabe que 85% dos suicídios no mundo são por causa de dinheiro. Eu acredito. É o meu maior problema de insônia. Então acontece isso. Quando vai chegando as datas de pagamento. Faz assim, eu tenho uma dica. Você põe todos os boletos assim na mesa, joga pra cima. E pega um. O que caiu no lustre, você paga. Então, pra cair nenhum, não vai cair nenhum. Então. Essa é a tática, um cliente meu que me ensinou. Eu falo assim, joga baixinho, né? Pra não cair nenhum lá. É, pra não cair no lustre. Vai que cai, e cai o maior. E cai o maior. Mas é assim, é planejamento pra mim, é a palavra pra tudo. É, é verdade. Segundo a maior causa de divórcio, dinheiro. É, dizem que onde há amor, tudo floresce, né? Mas onde falta o dinheiro, tudo. É, tem que ter muito amor. Mas sabe o que eu acho? Não é a falta do dinheiro. É a falta de conversa. Um quer reformar a casa e o outro quer viajar pra Itália. Aí fica difícil. Então tem que sentar, não é por causa de dinheiro, é por falta de conversa. As pessoas não conversam. Sim. Ô Mara, e não falando mal, mas e esses vídeos que a gente vê, música pra atrair dinheiro, lei da atração pra atrair dinheiro? Ah, eu não sei. O meu negócio, acho que é trabalhar e ganhar dinheiro. Eu não acredito muito nessas coisas. Eu sou cética. Bom, só mexe com o número, né? Eu já procurei alguns amigos pra ver se ganhou. Ganharam? Nenhum. Então, não. A gente ganha dinheiro trabalhando. Tem gente que fala assim, ah, eu quero investir pra ficar rico. Não. Você vai investir pra não perder o poder de compra. Você vai ficar rico trabalhando. Sim. Fazendo o que você ama. Tem um amigo meu, que comentou esses dias, que eu gostei da colocação dele, que ele falou que a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Faz dinheiro, exato. E a verdade, ele tem razão. A gente recebe dinheiro. É. Quando a gente fala assim, ah, eu ganho mal, é por quê? Porque você está jogando a responsabilidade pro terceiro. Se eu ganhasse mais, hoje eu tinha uma vida melhor. Não, você recebe dinheiro, você faz o dinheiro, e você está recebendo o que você combinou. Uhum. Senão, vai se especializar e procurar outra coisa pra fazer. Você não pode jogar a responsabilidade do seu endividamento... Pro terceiro. Pro terceiro. É, é verdade. Você está tendo a vida que você não pode. Olha só, Almara, a gente está chegando ao fim do programa. Mas eu gostaria que você, antes de fazer o encerramento, você falasse assim, que palestra você indicaria para empreendedor. Porque eu acho que empreendedor, ele precisa muito do seu serviço. palestra para empreendedor. Primeiro, entender por que precisa estar formalizado, entender que ele ganha credibilidade, explicar para ele como é o fluxo de caixa, porque fluxo de caixa, as pessoas... Nossa. Gente, é entrada e saída. Pega um papel sulfite, põe o que entrou, o que saiu. Isso é fluxo de caixa. E o empresário, principalmente o pequeno, ele tem muita dificuldade com isso, né? Sim. Tem dificuldade nas contratações, porque tem aquela coisa de, eu quero ajudar o tio, o sobrinho, o primo, não sei o quê. Se for bom, ok. Mas você não pode focar toda a tua empresa contratando pessoas do seu relacionamento. Então, acho que alguns desses pontos precisam ser falados numa palestra para empreendedores. Então, você prepara uma palestra... Opa! ... para a gente fazer no Nexus lá da Paulista. Ah, da Paulista? Legal. É, online. Ah, que bom! De casa, ótimo. Assim, eu não tenho carro, assim fica fácil. Ah, fica fácil. Você prepara, e eu vou pedir para o Danilo entrar em contato com você, para a gente fazer isso em janeiro, que eu acho muito bacana. E eu vejo, assim, porque até agora a gente recebeu muitas pessoas para falar sobre investimento. Mas eu acho que antes de qualquer coisa, a pessoa precisa aprender esse básico. É porque investir é 10% da população hoje. O resto não está investidor. O resto está ou no equilíbrio ou está devendo. 80% da população está com parcela para pagar. É, que tristeza. Mas isso vai mudar. Vai mudar. Ah, o Lula lá entrou. Vai mudar. Aquela câmera ali, querida. Passa os seus contatos, fique à vontade. Vou dar o recado que você pede, né? Pode, pode passar os canais que o pessoal te acompanhar. Bom, meu Instagram é arroba maria descomplica. Tenho dicas de finanças pessoais e microempreendedorismo todos os dias. Eu tenho o programa Mara Descomplica na Rádio, na Voz Delas, que é no site Rádio, na Voz Delas. E um podcast todas as quartas, às 15 horas, na Rádio Nova Difusora de Osasco. E a minha dica é, tenha o seu planejamento, seja organizado. Isso vai te dar liberdade de escolhas e paz financeira. Se você não entendeu ou não conseguiu anotar, pode me seguir e pega lá o endereço que tem lá na minha página com ela. Tá bom? Vai ser uma honra. Gente, gostaram? Eu não sei mais o número do programa, mas fiquem com Deus. Parabéns e até a próxima. Acreditar e gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site, acreditaresgestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar e gestores associados.